Música Ora boas meus caros Bem pessoal, no vídeo de hoje, com um bocado de tristeza eu tenho que falar do que aconteceu há dois dias neste canal de um vídeo que eu fiz e que necessito de dar algumas palavrinhas sobre ele porque houve alguns mal entendidos e eu não me sentia bem a não esclarecê-los portanto, para vos contextualizar eu há dois dias atrás fiz um vídeo chamado Rapaz Morre em Carrossel sobre aquela polémica que existiu há pouco tempo em Portugal daquele rapaz que morreu num carrossel em Matosinhos e este vídeo teve algumas reações negativas por parte de pessoas que eram bastante próximas desse rapaz e das quais eu sinceramente não estava à espera que vissem o vídeo para vos ser sincero a minha opinião nesse vídeo foi um bocado baseada no pressuposto de uma informação que eu obtive dos meios de comunicação sociais nomeadamente da televisão a que alegaram que esse rapaz tinha feito aquilo por causa de um vídeo do YouTube e quando eu ouvi isso legitimamente pensei bem, isto está a vir de um órgão de comunicação social é possível que seja verdade e se isto for verdade eu tenho que falar sobre o tópico se vocês veem habitualmente este canal sabem que eu tenho abordado bastante este tópico dos rapazes que fazem vídeos para o YouTube de desafios e etc só para terem algumas views e o canal crescer e eu sempre critiquei isto e sempre disse que isto era conteúdo que não devia estar no YouTube porque os autores dos mesmos são crianças e não têm noção do que estão a fazer e podiam-se aleijar a sério como devem calcular eu depois de ouvir esta história fiquei chocadíssimo e pensei logo bem, isto é o exemplo perfeito para eu conseguir justificar tudo o que tenho dito até aqui e o que fui fazer foi exatamente isso agarrei naquele vídeo dei o exemplo e justifiquei os vídeos que tinha feito anteriormente com este exemplo pá, eu nunca tive à espera que este vídeo chegasse às pessoas que eram próximas do rapaz e ao final da noite quando cheguei a casa reparei que havia algumas pessoas que tinham comentado no vídeo de forma um bocadinho negativa e eu apercei-me a ir responder e depois acabei por perceber que elas eram amigas da pessoa em causa pá, e senti-me um bocado mal com isso eu antes de falar sobre uma coisa que vou falar neste vídeo gostava de vos dizer e pedir desculpa a todas as pessoas que ficaram ofendidas com o que eu disse não era essa a minha intenção não era a minha intenção de neguir de toda a imagem do rapaz mas sim dar aquele suposto acontecimento como exemplo para uma coisa de que eu já tenho vindo a falar e assim impedir que mais pessoas se magoem é assim isto é um evento muito trágico é um acontecimento muito difícil eu acredito porque é uma morte de uma pessoa que é bastante jovem é muito cedo foi uma morte muito chocante e eu imagino que as pessoas próximas deste rapaz estejam muito mal porque foi muito repentino e ninguém teve tempo para se preparar para aquilo pá, e percebo que seja difícil como eu vos estava a dizer ontem eu acabei por pôr esse vídeo em não listado porque não queria que esse vídeo tivesse mais views e eu tivesse a ganhar subs à pala da dor das outras pessoas eu não sou nenhum mercenário para isso acontecer já vos expliquei que não gosto de fazer vídeos ou usar um evento externo ou qualquer coisa para conseguir subir o meu canal isso irrita-me bastante e percebi que ontem acabei por o fazer completamente sem intenção mas fiz o que é que eu tenho a dizer mais sobre este assunto? é assim eu ontem estive a pensar muito sobre isto sobre esta questão logo quando levei com esta treta e até inclusive liguei uma amiga minha e estivemos a conversar sobre o assunto e é extraordinário como isto tudo aconteceu por causa de manipulação de informação que os órgãos de comunicação fazem porque se eu não tivesse visto aquela notícia e tivesse acreditado naquele órgão de comunicação que para mim ainda tinha alguma credibilidade eu de forma alguma tinha comentado aquele assunto daquela maneira percebem? quem é que depois ficou mal visto? eu que foi uma mera pessoa que transmitiu a informação eu não tenho maneira de comprovar aquela informação percebem? quando o pessoal diz acho que devias ter investigado um bocadinho mais pá, eu não tenho maneira de investigar eu ouço aquilo nas notícias e acredito que é verdade porque é suposto de ser isso que o meio de comunicação faz eles é que têm que pesquisar eles é que têm que ir ao fundo da questão e perceber se aquilo é verdade ou não não sou eu eu simplesmente agarro nas notícias e comento-as por isso é que muitas vezes vocês vêm cá e dizem mas pá, isto não está certo isto não está correto estás enganado pá, não sou eu que estou enganado quando eu comento notícias não sou eu que estou enganado foram as pessoas que as escreveram percebem? isto da manipulação de informação já acontece há muitos anos pá, as notícias cada vez mais saem manipuladas porquê? porque aquilo vende se vocês repararem quanto mais especula sobre um assunto mais as pessoas veem os órgãos de comunicação conseguem distorcer tantas notícias que acabam por transformar uma coisa que dava cerca de 20 minutos de notícia numa semana inteira de notícias porquê que eu acho que isto é bueda triste? porque basicamente estão a enganar a população quando vocês são classificados como órgão de comunicação vocês têm o dever de informar as pessoas corretamente se não o fazem corretamente e com verdade não são nenhum órgão de comunicação são um órgão de informação cor-de-rosa eu acho que nenhum de vocês me vai levantar dúvidas sobre o problema das pessoas estarem mal informadas vocês sabem o que é que acontece quando as pessoas estão mal informadas e se revoltam com uma coisa o que acontece é que normalmente há justiça popular e essa justiça popular às vezes é injusta neste caso específico da notícia deste rapaz eu já ouvi pelo menos umas 500 versões do mesmo tema e sinceramente é só péssimo até porque eu acredito que a família desta pessoa deve estar completamente transtornada ainda por cima acredito que estar a ouvir mil versões da mesma história deva ser muito difícil portanto sem querer alongar muito mais sobre este tema até porque não vou voltar a falar nele por respeito às pessoas que veem este canal e que estão a ser afetadas por isto quero pedir-lhes desculpa mais uma vez e quero-vos dizer que pá como eu já vos tinha dito fazer vídeos de opinião nem sempre é fácil muitas vezes nos deparamos com estas situações ainda para mais há sempre alguém que discorda de nós há sempre alguém que se ofende com a nossa opinião e nós temos que lidar constantemente com isso eu aprendi que tenho que verificar mais vezes as fontes de onde tira as coisas e tenho que ir investigar um bocadinho mais antes de fazer tópicos sobretudo sobre casos portugueses e pronto sinceramente espero que isto não se volta a repetir no futuro foi erro meu e peço-vos desculpa por isso foi o vídeo de hoje pessoal obrigado por verem já sabem deixem o vosso gosto se quiserem sigam-me nas redes sociais estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam ao canal que é a melhor cena obrigado por verem mais uma vez pessoal vejo-vos amanhã com mais um é um emotional talk que vocês tanto adoram portanto apareçam portem-se bem pessoal grande abraço Tchau 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 Tchau